Eu vejo uma repercussão muito grande no meio da tua casa no dia 13 de agosto. E Deus tá te avisando com três dias de antecedência pra você se preparar pra aquilo que há de vir. Dia 13 de agosto, salva-se, você tem calendário aí perto de você, você pega uma caneta e faz um círculo nesse dia. 13 de agosto, o Senhor me revela uma repercussão. Hoje é sábado, sábado dia 10 de agosto. E daqui três dias eu vi uma grande repercussão no meio da tua casa. Mas não era nada negativo, não era nada ruim, não era nada prejudicial, pelo contrário, era coisa boa de Deus. Era a bênção de Deus chegando. Eu via quando o Senhor permitia uma grande surpresa, uma grande bênção sobre a tua vida, ao ponto de todos aqueles que estão ao teu redor ficarem assim, ababalhados, abobolhados, dizendo como é possível que isso aconteceu. Eu vou te explicar como isso vai acontecer. Você vai colocar o teu nome aqui nos comentários pra eu estar orando por você ao final desse vídeo e me seguindo aqui abaixo e deixando um coraçãozinho pra fortalecer. Eu via alguém te comunicando. Eu via uma boa notícia chegando. E essa notícia, ela é relacionada ao financeiro. Ela é relacionada ao financeiro. Alguma coisa que estava travada, alguma coisa que estava bloqueada, alguma coisa que estava sendo segura, Deus vai destrancar, destravar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E essa próxima segunda-feira que se inicia, dia 13, vai ser o dia que Deus vai surpreender o teu coração. Vai ser o dia que Deus vai honrar tua fé. Vai ser o dia que Deus vai impactar o teu espírito. Poderosamente, ó glória. E você vai viver algo grandioso e vai ter repercussão. Porque muita gente vai chegar até você e vai dizer, parabéns, você merece. Parabéns, você é esforçada. Parabéns, você é uma pessoa do bem. Outros vão dizer, foi sorte. Mas você sabe que não é sorte. Você sabe que é Deus ao teu lado. Você sabe que é Deus contigo a todo instante e a todo momento. E uma grande unção profética há de ser manifesta sobre a tua vida, diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus.